Música Olha, 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 olha o neném Olha, olha o neném Não, nego, olha o neném Misericórdia, pra que eu fui comer tanto pão com o mortandela? Agora eu vou ter que ir pra academia de novo Com licença, deixa eu usar a banheira aqui Peraí, eu vou lhe beber um, não vai não Por que brigar então vem, vem Vem, vem que eu vou bater em você, vem, vem, vem pra você beber Vem, vem Eita, que lascada, eu vou pegar ele bem de fininho, ele vai ver Vou pegar ele bem de fininho, vou pegar ele Vou pegar, pronta, peguei Eita Tchau, tchau.